Quer fazer seu mapa astral? Aproveita, antes de começar o vídeo vou trazer esse recadinho. Aqui no primeiro link da descrição ou fixado nos comentários tem um link do grupo do WhatsApp que é a nossa lista de espera. A partir do mês que vem estaremos lançando num valor promocional um mapa astral mais um mapa numerológico com o astrólogo da nossa confiança. Clica aí e faça o seu. Lembrando, você que já fez o seu mapa da outra vez que nós fizemos esse lançamento, você pode estar fazendo de novo e atualizando as informações e as previsões sobre a sua vida, tá? Então você que já fez, está na hora de renovar o seu mapa. Clica aí, saiba mais que nós faremos uma promoção para quem estiver nos grupos. Estamos começando mais uma live aqui nos canais Quebra de Rotina e Central dos Dentes. Já quero pedir seu like, sua inscrição e o seu compartilhamento. Vocês pediram aí e ela voltou. Boa noite, Vandinha. Tudo bem com você? Tudo bem, Carlos. Obrigada pelo convite, viu? Tamo junto, minha amiga. O pessoal gostou demais. Estava te falando em off aqui. A galera sentiu muita paz aí nas suas previsões, nas suas revelações aí, né? E sentiu que é uma coisa que transmite paz, né? Não é aquela coisa pesada. Então o pessoal pediu para você voltar aí. E quando você falou que topava, não, se quiser a gente marca semanalmente. O pessoal ficou animado e feliz. É, dia de quarta é os dias que eu atendo aqui em casa. Então, nossa, é um prazer te receber aqui, viu? Então você fica mais tranquila com a tua agenda mais tranquila. É, eu trabalho aqui em casa. E você roda a região inteira nos outros dias? Como que é? É, terça e quinta eu estou na Lapa, São Paulo. Quarta e sábado eu estou em Mogi das Cruzes. E aí os outros dias, no final de semana, eu estou em Ubatuba. Atendo também em Ubatuba. Que legal. Nossa, eu amo Ubatuba. É muito bom lá, né? E o pessoal que quiser fazer um atendimento pessoalmente com você, como que eles fazem? Aí pode estar se direcionando para a Lapa, né? Lapa, São Paulo. Próximo ao Mercadão da Lapa, terças e quinta. Os telefones para contato ficam no meu Instagram. Tanto da Central, quanto aqueles também que querem fazer consulta online, né? De áudio. Também pode estar entrando em contato com a Carol, que é a responsável das consultas de áudio. E qual que é o teu Instagram, Vandinha? Só para o pessoal seguir. É, Vandinha Lopes Oficial. Fechou. Então o pessoal que quiser agendar, Você faz algum outro tipo de, tipo limpeza, assim? Ou só consulta mesmo? Não, na clínica. Quem vai na clínica, eu faço a consulta, dou o passe. Então quem vai nas consultas presenciais, acaba sendo acompanhado da leitura, né? Faz a leitura diária, o passe. E se precisar fazer um tratamento espiritual, dá sequência com o tratamento espiritual. Geralmente quem está comigo, vem semanalmente ou mensalmente, né? Então são clientes já fixos, já de anos. Tem uns que chegam agora, né? Mas geralmente a leitura e depois a sequência de um tratamento. Bacana demais. Bom, pessoal, aparecendo aí do lado da Vandinha, do lado direito dela, no QR Code, tá? Se você vai lá no Instagram e segue ela. Mas se você quiser ir direto para um contato de consulta, aponta o teu celular para esse QR Code aí, tá bom? E ele vai estar durante toda a nossa live. E aí vai direto lá para a atendente, para a assistente da Vandinha. E ela vai te passar, ela passa lá as maiores informações, né, Vandinha? Isso, ela está com todas as informações. Sim, é só chamá-la então, tá? E bom, vamos começar aqui oficialmente a nossa live aqui, trazendo aí as previsões, tá? Ô, Vandinha, sempre que eu soltar aqui algum tema, algum assunto, se você não chegou a fazer um levantamento daquilo, pode falar, tá? Não tem problema não. Aí a gente, você pode até estar fazendo aí, numa próxima live eu pergunto de novo. Ah, mas também se você quiser, dá para fazer o levantamento na hora. Ah, é? Ah, então bacana também. Agora, se acaso for um assunto que você não quer falar, ou ainda não viu, pode me falar aqui, que não tem problema, tá? Sim, sim. Bom, um dos primeiros assuntos que pediram para te perguntar, que o meu roteiro hoje eu faço ele baseado no que as pessoas pedem, né? Eu sempre jogo lá no canal, ó, vou entrevistar a Vandinha. O que vocês querem saber? Aí eu vejo os assuntos que está mais votado ali, né? E trago. E assim, essa semana se falou muito ali do Carlinhos Maia. Ele perdeu uma das participantes lá do reality que ele sempre faz lá, né? Que ele filmava o dia a dia dele, perdeu uma senhorinha. O pai dele está com câncer, né? E o pessoal queria uma mensagem ali para o Carlinhos Maia, né? Será que ele vai passar, tirar tudo isso de letra? A saúde do pai dele fica tudo em ordem? Como que fica essa situação? O Carlinhos, infelizmente, ele está passando por uma fase, né? De uma limpeza, de uma expurgação, infelizmente negativa. Vai até o final desse mês de novembro, né? Então, toda essa negatividade que, infelizmente, ele vem passando vai até o final de novembro. Em compensação, a partir do dia 3, agora, de dezembro, ele vai estar entrando, assim, na melhor fase da vida dele, né? Que é a fase do recomeço, que é a fase de se reencontrar novamente, né? E poder, aí, buscar e reconstruir todo um caminho novamente. Mas, diga de passagem, que, infelizmente, ele veio passando, aí, por uma fase de uma limpeza, né? De uma expurgação kármica bem pesada. Até mesmo por perder pessoas que ele ama, né? Mas, ao mesmo tempo, também, se acertando, né? E se entrando num encaixe positivo, agora, a partir de dezembro. E, também, o ano de 2025, para ele, se torna, assim, um ano muito positivo. Porque o que ele passou, também, de junho até o final de outubro, agora, que foram meses bem pesados, tensos, o ano que vem, de 2025, para ele, entra numa voltagem, assim, de equilíbrio, de muitos caminhos novos se abrindo, e forças, né? Se recompondo. Bacana. Bom, então, tá aí, então. Para quem queria muito saber do Carlinhos Maia, que, essa semana, inclusive, foi um dos assuntos mais comentados, tá aí a resposta da Vandinha. Oi. Oi? Pode falar. Um povo muito amada, né, Bebezão? Sim. Ele é uma pessoa muito amada, uma pessoa muito, muito do bem. Ajuda, né? Ajuda muitas pessoas, né? Muitas, muitas. E fora, o grau de espiritualidade que, também, ele carrega, né? Então, graças a Deus, ele é um ser de uma bênção espiritual muito grande. Sim, sim, com certeza. Bom, e puxando isso, também, né, dos assuntos mais falados, aí, da semana, uma coisa que não é de hoje, que o pessoal fala, né, e pediram para você trazer o seu ponto de vista, aí, ou até uma previsão, a respeito de uma cantora que vem passando, ali, nitidamente, problemas psicológicos, né, com esse lance de emagrecimento, que é a Mayara, da dupla Mayara e Maraísa, né? Muitas pessoas ficam falando na internet, ah, essa moça está doente, ela precisa de ajuda. A espiritualidade mostra alguma coisa dela? Está realmente precisando dessa ajuda psicológica? Nessa busca do corpo perfeito, aí, se tornou uma doença para ela, Vandinha? Não. Não se tornou uma doença, não, para ela. Graças a Deus, a que traz, muito bem acompanhada por pessoas especializadas, ela, em si, ela não traz a depressão, não. Ela só traz a autocobrança, onde ela se cobra demais com ela mesma, mas de uma maneira muito sutil, né? E todo aquele emagrecimento que, graças a Deus, vem suprindo um efeito positivo, vai também trazer um equilíbrio, agora, até o final desse mês, também muito positivo. Então, de repente, quem olha, né, imagina que está tudo de ponta cabeça, né? Mas não tem nada de ponta cabeça, não. Está tudo muito organizado, e graças a Deus, sendo acompanhado aí por grandes médicos, por grandes pessoas de coração, pessoas bem especializadas. E ela, em si, ela é uma pessoa que traz na espiritualidade muita meta de limite. Então, Deus, filho de guarda, se ela observar ou perceber que está algo fora do comum, ela vai ser a primeira pessoa a mandar para tudo, né? Porque ela traz também essa centralização de visão, né? De saber e ter o seu limite também. Então, eu vejo uma pessoa que tenha o seu grau de limite de regras. Então, não vejo na minha espiritualidade perigo algum, a não ser uma vaidade muito positiva, que vem se expandindo para um grau positivo e não negativo. Você acha que a internet, nesse caso, está pegando no pé dessa moça, bandinha, um pouco? Tipo assim, querendo, se preocupando demais com a saúde mental dela ou é normal, você acha? Não está nada exagerado. É que, assim, cada um olha de um jeito, né? Infelizmente, né? Cada um tem uma visão de um jeito. Cada pessoa que tem uma visão, né? Ela tem também um conteúdo de avaliar, de fazer aquela vistoria, né? Do que realmente. Cada um tem a sua visão, né? Do que vê, do que sente, né? Mas, no fundo mesmo, graças a Deus, é uma visão perfeita que está ali num alinhamento bem adequado. Sim, eu entendo também um pouco o lado da galera, porque essa moça, sempre que ela aparece ali no show e tal, de uns meses para cá, né? De um ano para cá, assim, ela sempre aparece com uma afeição muito triste, uma cara meio desanimada, sabe? Sempre bebendo ali. Por isso que eu acho que o pessoal ficou meio preocupado, né? Mas, então, está tudo em ordem com a cabeça dela, então. É, o que acontece? Eu acho que é muito normal, ela passou por uma tempestade, né? Sim. Não tem coisa pior nessa vida do que decepção. Principalmente quando a decepção vem de pessoas que você amou, que você cuidou, que você zelou, que muitas vezes você deixou de fazer muitas coisas para si própria, para cuidar, né? Então, infelizmente, ela passou por decepções incríveis e absurdas na vida, que doeu e dói até hoje, né? Mas também não chega a ponto dela auto-se destruir por isso, né? Então, eu não vejo ela correndo nenhum risco e nem tampouco se isolando. Por mais que esporadicamente, né, beba ali em shows, né? É mais o sarrismo, né? Que faz parte daquele itinerário, temporário ali, para surtar um pouco, né? Para mostrar que ela também é um ser humano normal, né? Não é porque é uma pessoa famosa que ela também não surta ali, né? Então, é um surto sutil. Sim, com certeza. E você vê o fim da dupla, ou não chega para tanto, assim? Eu não vejo o fim. Eu vejo, assim, o cambaleamento, muitas decepções, muitas tristezas, né? Mas, a rompimento, não. Algumas roupas sujas que vêm sendo lavadas, né? Faz parte. Por que também, Belezão? Esse ano, as pessoas que têm parceria com parentes, com irmãos, ou com amigos, esse ano é um ano de uma reciclagem muito grande. Vem sendo desde o começo do ano. Pode ver que todo mundo que tem parceria com irmãos, sociedade, empresas, ou até mesmo do lado do cantar, né? Do lado de um irmão ou de um amigo que está por muito tempo. Esse ano vem sendo um ano, o quê? De uma lapidação, de uma expurgação. Então, o nome de dividir o joio do trigo, né? Então, é um ano de uma faxina, é um ano de avaliar, de se impor mais. Então, as pessoas que acabou sofrendo mais esse ano foram as pessoas que têm parceria com irmãos, parceria com sócios de muito tempo, né? Então, acabou tendo essa divisória aí, né? Entre as meninas que a gente frisa agora, eu vejo alguns detalhes diferenciados, mas elas se amam demais, né? E são pessoas que, graças a Deus, têm uma educação muito boa de entender o que a outra quer. Lógico, chateada uma com a outra, até que sim, mas tudo se resolvendo com muito amor, com muita clareza, porque elas têm essa facilidade de auto-interagir, de dizer o que não quer, e automaticamente se corrigir. Espiritualmente, elas passaram, até julho, por uma fase delicada também, de limpeza, mas agora, de novembro até janeiro, é o período que as duas, graças a Deus, vai ter para se recompor. Bacana, eu percebi muito isso aí, de separação de sociedade, de parcerias, assim, né? Até vi esses dias aí, até acho que foi em São Paulo, dois sócios, que um arrumou rolo com a mulher do outro e um matou o outro, está acontecendo bastante mesmo. É, esse ano foi muito isso, esse ano foi canalização de parceria, muitas sociedades de anos foram rompidas, mas num bom sentido, né? Para que cada um siga o teu caminho, de repente trabalhos com irmãos, cada um resolve seguir o teu caminho, uma carreira solo, né? Cada um mostrar sua capacidade, mas em horizontes diferenciados. esse ano mostrou muito isso e terminou agora, na verdade vai terminar agora em outubro. Sim, com certeza. Bom, já tem perguntas aqui do pessoal que acompanha, que assiste, que gosta de você. Obrigada pelo carinho. Eu passo o boi aqui para você. Fechou. Vandinha, sou sua fã, estou desesperada, por favor, me dá uma luz. Minha vida financeira está complicada, você vê uma luz para mim? Sônia Aparecida de Souza, 14 do 2 de 68. A Sônia, ela já vem, já desde o ano passado, até a data de outubro agora, numa fase de altos e baixos, de vários questionamentos, e de muito medo, de muitas incertezas, vai até o final desses últimos dias de outubro, essas incertezas, e agora em novembro, graças a Deus, é onde os caminhos e os merecimentos começam a se concretizar, e literalmente abençoar, é dentro e diante de frutos e de muitos outros caminhos, Sô, agora em novembro, trazendo portas, trazendo e lhe dando ocupações, e vibrando cada dia mais, o setor da tua vida financeira e familiar. Agora em novembro, tanto a tua vida financeira, quanto a vida familiar, são energias que vai se abrir e recuperar, literalmente aí, tudo que é teu. A Sônia, que traz uma pessoa de um coração incrível, aonde o que fez o tempo inteiro, foi viver para todo mundo, e literalmente se esquecer da própria vida. Bacana, só para te passar aqui, a nossa audiência aqui, está adorando a live, pessoal aqui no chat, está te mandando um beijo, falando que acompanha o seu trabalho, em um canal nós estamos com 170 pessoas nos assistindo, e no outro canal nós estamos com 502 pessoas nos acompanhando, e o pessoal que é muito fã do teu trabalho, na primeira live, muita gente achou que eu estava transmitindo uma live tua, aí o pessoal, teve gente que não assistiu achando que era uma gravação, mas não é uma gravação, hoje é 23 de 10 de 2024, e agora é 9h33, né, Vandinha? Exatamente, sejam bem-vindos aqui, viu? É isso aí. É um prazer te receber aqui. É, muito obrigado, viu? Vandinha, eu me apaixonei por você, que você lembra o meu filho, o Júnior. Ah, é? E quantos anos ele tem? Vai fazer 30. Ah, eu tenho 31, quase a mesma idade também. E pode ser sua mãe. É, que legal, cara. Bom, tem uma outra pessoa aqui, ó, boa noite, Vandinha, terminei um casamento de 7 anos, quero saber se ainda tem possibilidade de volta, ou se está chegando um outro amor. Meu nome é Antônio, sou de 14 do 12 de meia-meia. É, vai chegar agora, em novembro, um novo amor, mas também, de outro lado, vós, filho, tem que estar muito preparado para o retorno também, porque ao mesmo tempo que agora, em novembro, você vai estar conhecendo uma pessoa nova, o passado também, agora, antes desse ano acabar, vai estar ali procurando novamente, coberto de alguns arrependimentos, disposto a recomeçar uma nova vida. então, graças a Deus, você vai estar passando aí, tanto para um reinício de uma nova vida, como também, ter que ter a preparação para aceitar ou não o passado. Eu vejo você voltando muito para o passado. Por mais que você esteja conhecendo uma pessoa nova, você acaba, literalmente, voltando ao passado. Mas é, literalmente, também muito fundamental perdoar, esquecer o passado, porque ainda você está com muitas mágoas e muitos caminhos mal trabalhados dentro de si. Bacana demais. E pessoal que está chegando agora, o pessoal que já conhece o trabalho da Vandinha, deixe um like, tá? E quando vocês dão like, vocês mostram para o YouTube que gostam daquele conteúdo e dessa forma o YouTube notifica para mais pessoas, tá bom? Então é muito importante você deixar o like, se inscrever aqui no canal, vão lá também no Instagram da Vandinha, sigam ela, tem aqui o QR Code aqui, aponta o seu celular depois da live. Se você quiser fazer uma consulta, chama lá a equipe da Vandinha, eu tenho certeza que eles vão te atender super bem e você vai ter a sua resposta. Agora estamos com 700 pessoas no canal e 200 no outro. Já é um recorde de audiência para uma quarta-feira, viu, Vandinha? O pessoal te apreciando a tua entrevista aqui com a gente. Bate-papo, né? Sejam bem-vindos, amém. Sejam bem-vindos. É isso aí, bate-papo, né? Aqui não é entrevista, não, é um bate-papo mesmo. Bom, tem uma outra fã sua aqui, que é a Andréia Costa, de 23 do 9 de 71. Vandinha, minha vida financeira está muito devagar, estou tentando um empréstimo, mas está difícil, sempre surge algo, meu CPF está bem. Gostaria muito de saber se vai melhorar ou se vou conseguir pagar meus compromissos. Vai entrar algo bom para mim? Esse empréstimo aqui atrás, você acaba tendo, graças a Deus, até o final dessa semana, uma ajuda, né? Dessa dirigente bancária, que seria a sua gerente, que é onde vai te ajudar bastante. E até o final de novembro, o alívio, né? No mês de novembro agora, virá o alívio financeiro, que vai literalmente complementar a tua vida e fortalecer bastante os caminhos e todos os merecimentos numa linhagem de paz e de bastante merecimentos. Bacana. A Mirtz, ela manda para a filha dela aqui, ó. Vandinha, gostaria de saber se minha filha que está grávida, se o bebê está bem, se vai nascer perfeito, com saúde. O nome, a data de nascimento da filha é 13 de 11 de 98. Graças a Deus, vem sendo uma gestação maravilhosa. O parto também traz uma tranquilidade muito grande. Então, graças a Deus, é um espírito também que é muito válido isso. Você trazer à terra um espírito resolvido. Infelizmente, tem muitas mães que traz espíritos problemáticos. Espíritos que vêm por uma dívida kármica. E você trazer para a terra um espírito resolvido, que é o teu caso, né? Graças a Deus, é uma dádiva. Então, a gestação vem sendo completa e ao chegar, ao reencarnar, também vai estar sendo aí uma evolução completa e positiva. A nossa moderadora está aqui também, quero agradecer ela. A Lani, Vandinha, ela ajuda aí nos chats, nos canais, e ela não cobra nada por isso. Toda vez, eu quero mandar ali alguma gratificação para ela e ela não aceita, que ela fala que a missão dela é ajudar a espiritualidade. Ela está me arrepinha. É legal. É a Lani. A Lani Albuquerque. Inclusive, ela pergunta aqui, nunca fiz perguntas para a Vandinha. No final da live, se der e puder perguntar, a Lani tem espaço aqui sempre, garantido. Ela fala aqui, fazer, fazer, fazer. Ela fala aqui, ó, eu queria saber sobre a minha vida amorosa, Vandinha, atualmente solteira, ela é de 88. Esse lado solteiro, literalmente, infelizmente, foi um karma, aonde por mais que tentasse entrar numa vida afetiva, estava sendo por um tempo muito curto, né? Caminhos esporádicos, caminhos curtos. Em abril do ano que vem, a tua vida afetiva, ela entra numa fase positiva, e que vai, a partir de abril, fixar um campo amoroso, trazendo e lhe dando conforto, estabilidade e grandes merecimentos, sendo eles todos aí ligados e equilibrados por uma grande dádiva espiritual. Bacana demais. Vandinha, eu separei um outro tema aqui para falar, que é um tema de um pastor que é um pouco polêmico aí, né? Mas o pessoal também pediu muito aí, que é o pastor Silas Malafaia, né? O pessoal sempre... Se você quer contratar uma consulta online com um dos gurus mais respeitados do Brasil, que é o vidente Rodrigo Tudor, eu tenho uma surpresa para você. Você quer até o dia 31 deste mês de outubro agendar uma consulta online através do telefone que está nesse QR Code que você pode apontar o seu celular, você vai ganhar uma limpeza e um ritual de abertura total de caminhos. Mande mensagem para este número que está no QR Code e aguarde a resposta. A única coisa que eu peço é para vocês não ligarem que devido a demanda estar alta por conta do Halloween, eles vão demorar um pouquinho, mas todas as pessoas serão respondidas. Eu tenho a honra de trazer essa oportunidade para você que nos assiste, visto que ele é meu grande amigo e patrocinador desse canal aqui. Então vai lá e agende a sua consulta para ganhar um ritual de abertura de caminhos. quebra de rotina para te alegrar com as novas previsões você vai se encantar. E tem isso do Brasil que são bem assertivos, inscreva-se agora e deixe o like, amigos, assista os próximos vídeos.